Estão visualizando a tela? O trabalho é para vocês, Marcos. Marcos, é. Estão visualizando a tela? Sim. Pronto, então vamos lá. Então, o nosso trabalho... Está aí o tema, né? Diagnóstico de seca no município de Itaberaba e seus potenciais impactos na produção de abacaxi da região. Então, é a dupla, acho que não está nem sendo aqui. Os dois Marcos, Marcos Serqueira, que sou eu, o Marcos Vitor. E aí, falando inicialmente sobre a cidade de Itaberaba, ela é localizada aqui na região... na região leste da Bahia, né? E, na verdade, Itaberaba não é exatamente na Chapada, mas é denominada Portal da Chapada, ou seja, é o início da Chapada baiana. Eu não fico exatamente dentro da Chapada, mas é na entrada da Chapada, vamos dizer assim. E é uma cidade aí próxima ao Pielmonte do Paraguaçu, então tem o Rio Paraguaçu aí, que é um rio com a vazão bem interessante aí, que passa pela região. Itaberaba, na verdade, é conhecida atualmente como a terra do abacaxi, ou seja, uma grande produtora de abacaxi. Desde que o abacaxi... Antes, o grande produtor na Bahia era Coração de Maria, mas aí, mais ou menos, final da década de 90... No final da década de 80, 90, devido a um fungo, como eu esqueci o nome agora, mas talvez até os professores devam saber, mas devido a um fungo, a produção de Coração de Maria caiu, e aí Itaberaba ganhou força aí na produção, e hoje, na produção agrícola de Itaberaba, é focada no abacaxi. E daí veio, na verdade, a motivação para fazer o trabalho voltado aí nessa produção. Primeiramente, eu conversei com o Marcos, para a gente definir a região, como eu não sou de Itaberaba, mas como eu trabalho no IFBAI de Itaberaba. Aí, eu conversando com o Marcos, eu achei interessante a gente fazer um trabalho lá na região, que aí já fica algum estudo, que depois pode fazer alguma melhoria no trabalho, talvez divulgar, não sei. E aí, o trabalho é focado na questão dos impactos das mudanças climáticas na agricultura. Então, a gente vai associar aí a questão do diagnóstico de seca e observar os possíveis impactos das mudanças climáticas, ou seja, ver se realmente tem essa perspectiva de ter algum impacto e o que é que esses impactos podem gerar na economia da cidade. E aí, o objetivo do trabalho é fazer o diagnóstico da incidência de seca no município, analisando o comportamento das chuvas e fazendo análise de projeções futuras, determinando o índice de seca durante os períodos e analisar as possíveis consequências para a produção agrícola local. Aí, novamente, a caracterização do município, na região centro-leste, clima semiárido, temperaturas médias anuais em torno de 24,6 graus, chuvas mal distribuídas, havendo ocorrências de períodos relativamente prolongados de seca. material e métodos, nós retiramos os dados históricos dos últimos 40 anos do IMED, dados de precipitação, temperaturas máximas e mínimas de uma estação convencional. E aí, com esses dados, calculamos o índice de seca, o SPI, que, na verdade, ele tem essas categorias aí, que vai ser importante para a gente fazer a comparação no final, dentro do resultado, fazer essa análise. focando principalmente aqui na parte negativa aqui, que consideramos seca, até menos 1, seco e sem piante, de menos 1,5, moderadamente seco, depois severamente seco e abaixo de menos 2, extremamente seco. E o SPI é um índice usado aí para você poder avaliar a gravidade da seca, vamos dizer assim, né? Os dados futuros, a gente trabalhou, a gente pegou esses dados futuros usando os dados do Projeta, que o Projeta, na verdade, ele possui dados de simulações futuras, algumas simulações, e nós utilizamos, lá no Projeta, temos as opções do chamado RCP, né? Esse RCP, são projeções feitas a partir de... Como é que diz? Projeções de emissão de gases de efeito de estufa, devastação de área agrícola da região, poluição do ar. Então, o IPCC, ele fez aí quatro modelos, vamos dizer assim, de níveis de ações, ações humanas da natureza, né? Com... De forma mais alta ou moderada, né? E aí, são esses quadros aí. Nós escolhemos o RCP 8.5, que ele considera as emissões de gás efeito de estufa elevada, área agrícola média, né? Área de pastagem área agrícola média, ou seja, incidência de... de invasão na questão da proteção vegetal média e a poluição do ar média e alta. Por que nós escolhemos esses? Já para... Porque o objetivo do trabalho era justamente chamar atenção. Então, preferimos trabalhar com... com índice aí mais... menos otimista, vamos dizer assim, de forma para fazer um trabalho para alertar. Isso não quer dizer que isso pode ser mudado no futuro. Esperamos que seja mudado. Ou seja, esperamos que a questão da emissão de gás e efeito de estufa tenha uma diminuição, mas não é a realidade no momento. Infelizmente, essa não é a realidade. Por isso que a gente optou por esse método daí. E aqui estão os resultados. Aí, o que é que fizemos? Rodamos aí os índices plurbiométricos no Climep e temos aí uma curva anual que mostra o comportamento das chuvas na cidade. Isso nos últimos 40 anos. Como vemos aí os meses aí de maio, junho, julho, agosto, setembro até outubro, são bem secos, abaixo de 40 milímetros. E a fase chuvosa mesmo é em dezembro. Começa na verdade novembro, dezembro. Aqui o segundo gráfico faz uma análise trimestral e como o trabalho é focado na produção do abacaxi, realmente o abacaxi é uma planta que não tem muita exigência hídrica, só que pelo menos nos primeiros dois meses ali. tem uma necessidade de ter água e talvez até uma irrigação, se for necessário. Depois, ela até suporta, por isso que em Itaberá, você vê que os gráficos mostram que realmente é uma... Ou seja, justifica o cultivo do abacaxi nessa região. Mas, logicamente, você tem que plantar no momento certo, ou se não, você vai ter que irrigar, ou seja, ele vai ser mais custo. o gráfico trimestral, que é esse segundo aqui, mostra aí que o novembro, dezembro e janeiro aí é o trimestre mais chuvoso, né? E aqui colocamos aqui essa... Aqui só são os dados, né? Peguemos os dados, os valores mesmo de precipitação, só mostra aqui que dezembro realmente é o mais chuvoso, e a média anual é 624 milímetros, e aqui do lado direito calculamos também o desvio padrão. Por que o desvio padrão? Porque ele mostra aí a variação que a gente achou que é importante ter esse desvio padrão, que mostra a dispersão desses valores, né? Porque, por exemplo, a gente viu que o mês de dezembro é o mais chuvoso, ótimo, mas é interessante ver a dispersão, a gente viu que ele tem pequena dispersão, é a menor dispersão também no mês de dezembro, ou seja, isso é muito bom. Isso quer dizer que esses valores eles não fogem muito aí, comparado com os outros, lógico, muito da média. Então, realmente, tem uma confiabilidade razoável aí para o mês de dezembro se planejar a plantação. E aí tem as temperaturas máximas e mínimas, né? Aí só confirmando que para o abacaxi as temperaturas ideais, ideais, né? Ele suporta temperaturas mais abaixo, mas é ideais de 22 a 32. Você vê que na maioria das estações do ano as temperaturas elas estão dentro dessa faixa. Então, não temos nenhum prejuízo para a produção. Aí calculamos também o STI com os dados dos 40 anos, dos últimos 40 anos, e vimos aí que realmente existe muita incidência de seca. Aqui nós utilizamos 12 meses para captar seca hidrológica, né? E vimos aí muita incidência de seca, principalmente nesse ano aqui de 1994, na verdade. E aí a gente até viu uma referência, nesse ano foi um ano realmente de seca e teve a ação do El Nino, né? Foi um ano que o El Nino agiu e o Nordeste sofreu grande influência do El Nino. É o que a gente viu aqui, uma seca extrema. E aí nós fizemos as análises aqui dessa... Acabei não colocando o outro gráfico aqui, mas... Só voltando aqui rapidinho. Aqui nós calculamos o SPI com esse período aqui de 12 meses, mas também no trabalho nós mostramos o gráfico, calculamos o SPI também com 3 meses para detectar seca hidrológica, desculpe. Na verdade, com 12 meses aqui para a gente detectar seca hídrica, seca hídrica, né? Com 12 meses. Calculamos também com 13 meses para detectar seca hidrológica, ou seja, aquela seca que tem a ver com a disponibilidade de água no solo, porque o nosso objetivo é comparar e fazer uma análise com relação para o tipo do abacaxi, focando na agricultura. E aí, comparando os dados passados com os dados futuros, observamos que não tivemos muita alteração na seca incipiente moderada, ou seja, vai continuar acontecendo nessa previsão, mas aparece um aumento aqui na incidência de seca severa e principalmente secas extremas, né? Ou seja, secas extremas que antes não apareciam, isso, quando eu coloquei o gráfico aqui, mas de seca hidrológica, né? Você começa a incidência maior de secas extremas e hidrológicas. E aí, a gente, antes de só finalizar, comentando aqui um pouco mais, o que é que acontece com relação aos dados futuros? A gente vê um aumento da tendência de aparecer mais secas extremas, né? No caso aqui, são as secas hidrológicas que quando coincide, essa seca hidrológica coincide com com secas secas hídricas, que é esse caso aqui, como nós estamos vendo aqui, em 2035, 2047, 2059, 60, ou seja, nós temos aqui a previsão de secas hídricas nesse cenário. E temos coincidente, coincidentemente também, quando eu coloco o gráfico aqui, mas essas secas, junto com essas secas hidrológicas, hídricas, vão acontecer secas hidrológicas. Isso pode levar à seca agrícola, que é o foco do trabalho. Ou seja, avaliar esses impactos na produção de abacaxi da região, consequentemente, na economia, que vai gerar o que? A seca econômica. Então, nós concluímos aí pela discussão dos resultados que, pela tendência, pelo parâmetro que nós escolhemos aí, podem ocorrer mudanças consideráveis aí na questão agrícola para a cidade, vai afetar a produção de abacaxi, que é o foco hoje da produção agrícola da cidade, que pode ter um grande impacto econômico na região. E é isso para fazer as considerações finais. Observamos que o período chuvoso começa em novembro até março, sendo esse o melhor período para o plantio do abacaxi. Notamos grandes irregularidades das chuvas, possivelmente pela ação de anomalias climáticas como é o Ninho, gerando secas severas em alguns anos, inclusive no ano de 93 e 94. Seca extrema. Para os próximos anos, existe uma tendência maior de ocorrer secas severas e extremas, podendo impactar na produção agrícola da região. E fica evidenciado que o sistema energético atual, principalmente com a queima de combustíveis fósseis, pode gerar dificuldades na gestão dos recursos hídricos e para a agricultura, tendo consequências diretas em populações mais vulneráveis e dependentes desse setor produtivo. Ou seja, isso aqui é a última análise do nosso trabalho, que, nas condições do sistema de energia que nós temos hoje, ou seja, queimando bastante combustíveis fósseis, se continuarmos nesse nível, isso pode gerar alterações no clima, que, por exemplo, quando a gente fez o estudo para a cidade de Itaberaba, isso pode gerar uma seca agrícola, que vai gerar grandes impactos para a cidade. E aí nós concluímos aí, aqui são as referências, e vamos abrir aí o vídeo para ver os comentários dos professores. Obrigado.